Música Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porteirão e o privilégio de receber aqui o vereador Estênio Oliveira, terceiro mandato aqui no Poder Legislativo. Quais os principais trabalhos que você se destaca? Eu sou um cara que eu gosto de trabalho aí, não expõe muito o que eu faço, tipo ajuda na saúde, praticamente meu salário aí, a gente é sempre destinado aí à população aí. De uma forma ou de outra, sempre tem aquele ditado, o que dá com a mão direita, a esquerda talvez não precisa ficar sabendo. Respeito o trabalho de cada um, como eu falei, é a forma que eu escolhi para trabalhar e sempre cobrando. O que está certo, a gente está sempre olhando, nunca fui oposição. O prefeito está sempre aí, desde o primeiro mandato que eu tive, quando eu assumi uma cidade muito suja aí, com o apoio da empresa que a gente trabalha, a gente fizemos um mutirão da limpeza, com a troca dos prefeitos aí, dessa nova administração, pediu o que a gente puder para fazer para ajudar, a gente está sempre ajudando aqui, a cidade. Tchau, tchau.